Pare Solidão está matando a gente Sufocando a nossa paixão Então pare Liberta o meu coração Se fosse uma ou duas vezes Eu não ligaria Ciume e alguns defeitos Todo mundo tem Mas quando o amor machuca E passa da conta Fica como eu querendo Ficar sem ninguém Se fosse falta de carinho Eu entenderia Mas todos os meus pensamentos Foram pra você Só se eu me chegar a noite Me raiar o dia Ir embora a alegria Que eu tinha de viver Um grande amor Um grande amor Não faz assim Não faz assim Você se esconde de você Dentro de mim Não é amor Não é amor Nem te entender Nem te entender De uma vez que eu não fui feito pra você Se fosse falta de carinho Eu entenderia Mas todos os meus pensamentos Foram pra você Não é amor Não é amor Não é amor Você se esconde de você Você se esconde de você Dentro de mim Não é amor Não é amor Nem te entender Nem te entender De uma vez que eu não fui feito pra você Pare Pare Até quando você quer mandar e mudar minha vida Pare Pare Meus desejos e suas vontades estão divididas Solidão está matando a gente Sufocando a nossa paixão Então pare Liberta o meu coração Então pare Liberta o meu coração Então pare Liberta o meu coração Amor Amor Celsius Existe En A A A B A A Fera no cio, posso farejar Seu corpo quente, querendo amar Quando a gente se ama Explode uma louca paixão Basta um beijo na boca Pra incendiar o coração Quando a gente se ama Tudo pode acontecer O meu amor se derrama Pra saciar o teu prazer Sozinha que eu me sinto tomador Da loucura, do desejo, desse amor Fera no cio Posso farejar Seu corpo quente Querendo amar Quando a gente se ama Explode uma louca paixão Basta um beijo na boca Pra incendiar o coração Quando a gente se ama Tudo pode acontecer O meu amor se derrama Pra saciar o teu prazer Sozinha que eu me sinto tomador Da loucura, do desejo, desse amor Da loucura, do desejo, desse amor Eu não sei por que estou aqui Há uma chuva de incendio Há uma chuva de incerteza sobre mim Eu não sei se dou meu coração Se me entrego de uma vez nessa paixão Eu te vejo Eu te vejo Mas não sinto o seu toque Não me beija Por mais que eu te provoque Claro como o céu no despertar Lindo como o azul do seu olhar Forte como o sol no amanhecer Eu estou aqui pra amar você Eu nasci pra amar você Eu não sei por que estou aqui Basta ver o seu olhar Pra desistir Eu não sei por que insisto assim Tá na cara, você não nasceu pra mim Eu te amo, sem ter nada de volta Sou um anjo, guardando a sua porta Claro como o céu nos despeita Lindo como o azul do seu olhar Forte como o sol no amanhecer Eu estou aqui pra amar você Eu nasci pra amar você Eu estou aqui pra amar você Eu estou aqui pra amar você Eu was born to give my love to you Eu was born to give my love to you Sei que ficou no seu quarto Pedaços do meu coração Lembro que ele estava inteiro Enquanto existia ilusão Tô ligando agora só pra te avisar Que por seu amor eu não vou mais chorar Estou apaixonado por um outro alguém Você sentirá que eu posso ser de outra pessoa Tarde demais Eu já refiz meu caminho Tarde demais Você já perdeu meu carinho Por isso estou passando só pra te dizer Que é tarde demais 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 Você já perdeu meu carinho Por isso estou passando só pra te dizer que é tarde demais Tarde demais Eu já refiz meu caminho, caminho, caminho Tarde demais Você já perdeu meu carinho Por isso estou passando só pra te dizer que é tarde demais Xalalalala 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 Antes de voltar pra casa Diga pro seu coração Esquecer as mágoas Que ficaram da nossa paixão Quando o amor termina Fica fácil esquecer Você quer meus beijos Se eu desejo tanto ter você Então não se feche em outro mundo Pra fugir de mim Nossa história de amor Não pode terminar assim Sempre um dizendo que o outro nunca tem razão Segurar no peito esse medo de pedir perdão Quando fico em seus braços Me faz bem o seu perfume Sem você na minha vida Quase morro de ciúme De ciúme Abre essa porta de uma vez E traz pra mim felicidade Joga pra fora do meu peito Essa saudade Abre essa porta de uma vez Pra que lembrar o que é passado Quero você Aqui pra sempre Do meu lado Então não se feche em outro mundo Pra fugir de mim Nossa história de amor Não pode terminar assim Sempre um dizendo que o outro nunca tem razão Segura no peito Segura no peito Segura no peito esse medo de pedir perdão Quando fico em seus braços Quando fico em seus braços Me faz bem o seu perfume Sem você na minha vida Quase morro de ciúme De ciúme Abre essa porta de uma vez E traz pra mim felicidade Joga pra fora do meu peito Essa saudade Abre essa porta de uma vez Pra que lembrar o que é passado Quero você Aqui pra sempre Do meu lado Abre essa porta de uma vez E traz pra mim felicidade Joga pra fora do meu peito Essa saudade Abre essa porta de uma vez Pra que lembrar o que é passado Quero você aqui pra sempre Do meu lado 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 A noite passada Você me ligou A história era a mesma Não acreditei O amor criou asas Você já passou Agora nem sei Agora nem sei Por que foi que te amei A solidão outra vez te incomoda Você vem de volta Buscando por mim Tem uma palavra Da sua boca Da sua boca De novo me faz te amar Tanto assim Nada de antes Nada de antes Comigo ficou Os sonhos que eu tinha Deixei com você Mentiras e brigas Que bom acabou Não lembre de novo Só quero esquecer Jogue a chave Debaixo da porta Nem posso ouvir O som da sua voz Sem tu dizer Não me faz falta Apenas você tem Saudade de nós Quem eu amei Também me amava Com certeza Tinha sempre mil estrelas Nos seus olhos Para mim Quem eu amei Meu coração Já não perdoa Sei que era outra pessoa Você não é mais assim Nada de antes Comigo ficou Os sonhos que eu tinha Deixei com você Mentiras e brigas Que bom acabou Não lembre de novo Só quero esquecer Jogue a chave Debaixo da porta Nem posso ouvir O som da sua voz Sem tu dizer Não me faz falta Apenas você tem Saudade de nós Quem eu amei Quem eu amei Também me amava Com certeza Tinha sempre mil estrelas Nos seus olhos Para mim Quem eu amei Meu coração Já não perdoa Sei que era outra pessoa Você não é mais assim Quem eu amei Quem eu amei Também me amava Com certeza Tinha sempre mil estrelas Nos seus olhos Para mim Quem eu amei Sei que era outra pessoa Você não é mais assim A noite passada Você me contou A história era a mesma Não acreditei аты Paragú Não acreditei Ao SJeilo Espana Entenda Vou te confessar Está difícil desta vez acreditar Dá pra ver, pra perceber em seu olhar Outra vez promessas soltas pelo mar Eu estou aqui De peito aberto pra encarar qualquer loucura Mas já cansei de viajar das suas juras E agora eu quero terra firme pra pisar Vai ser assim Não vou ficar passando a página da história Quebrar a cabeça rebuscando na memória O sonho antigo que ainda morre o meu olhar E assim que eu vou vivendo Te ganhando e te perdendo Na emoção ainda te amo Na razão tô te esquecendo E essa dúvida que fere Cada vez aumenta mais Só um barco naufragando Sem poder voltar pro caos E assim que eu vou vivendo Sem saber o que fazer O que vai dar minha vida O que vai ficar depois Eu preciso te esquecer Mas no fundo estou morrendo De saudade de nós dois Vai ser assim Não vou ficar passando a página da história Quebrar a cabeça Quebrar a cabeça rebuscando na memória O sonho antigo que ainda morre o meu olhar E assim que eu vou vivendo Te ganhando e te perdendo Na emoção ainda te amo Na razão tô te esquecendo E essa dúvida que fere Cada vez aumenta mais Só um barco naufragando Sem poder voltar pro caos E assim que eu vou vivendo Sem saber o que fazer O que vai dar minha vida O que vai ficar depois Eu preciso te esquecer Mas no fundo estou morrendo De saudade De nós dois Saudade de nós dois Saudade de nós dois Eu tento esconder no meu olhar Alguma coisa que me faz sonhar Deve ser você quem faz meu coração bater Descompassado assim, sem se conter Essa doce mágica me faz Desejar seu beijo, oh pra mim Olhar você me faz querer bem mais Viver essa emoção que não tem fim Deve ser amor Deve ser amor Deve ser amor Amor por você Exploro dentro do meu peito e não se apaga Desejo ardente, fogo vivo no meu coração Eu sou a sede, o seu amor é um fogo na água Não deixe que eu te amo Amor é de paixão Eu sou a sede, o seu amor é um fogo na água Essa doce mágica me faz Desejar seu beijo, oh pra mim Olhar você me faz querer bem mais Viver essa emoção que não tem fim Deve ser amor Deve ser amor Deve ser amor Deve ser amor Amor por você Exploro dentro do meu peito e não se apaga Desejo ardente, fogo vivo no meu coração Eu sou a sede, o seu amor é um fogo na água Eu sou a sede, o seu amor é um fogo na água Não deixe que eu te amo, amor é de paixão Exploro dentro do meu peito e não se apaga Desejo ardente, fogo vivo no meu coração Eu sou a sede, o seu amor é um fogo na água Não deixe que eu te amo, amor é de paixão Deve ser amor Deve ser amor Deve ser amor Deve ser amor 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 Por você Por você Quantas vezes em silêncio Desejei Desejei sumir daqui Ir buscar meus sonhos em outro caminho E ao abrir aquela porta Pra sair eu me toquei Que nas ruas eu estava mais sozinho Já dormi em outros braços Já dormi em outros braços Mas não pude te esquecer O meu coração queimava feio braça Parecia um pesadelo viver longe de você E é por isso que voltei pra nossa casa De saudade toda noite eu chorava Não vou mais deixar Não vou mais deixar Outro amor assim me machucar Diz pro meu olhar Se vai me perdoar Diz pro meu olhar Quando penso em nós dois, eu sinto raiva do que fiz As lembranças vêm molhar o meu sorriso Tudo que eu mais queria estava aberto e eu não vi O inferno é que se vê o paraíso Hoje eu sei tudo o que eu quero e o que eu preciso Não vou mais deixar Outro amor assim me machuca Diz pro meu olhar Se vai me perdoar Não vou mais deixar Não vou mais deixar Outro amor assim me machuca Diz pro meu olhar Diz pro meu olhar Se vai me perdoar Diz pro meu olhar Passou da conta agora Chega Chega Está escrito em seu olhar O sentimento quando acaba Coração então desaba Dá vontade de chorar O beijo não é mais gostoso Fazer amor não dá prazer Já não te sinto em meu abraço Só eu sei Só eu sei o que é que eu passo Nessa falta de você Vai amanhecer Vai amanhecer E desta vez eu quero acordar sozinho Vai ser melhor pra nós Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor assim Vai Vai Vou te esquecer Se você já não me quer mais Da sua vida Eu vou lembrar você Mas tenho que esquecer Nossos caminhos já não tem Outra saída O beijo não é mais gostoso Fazer amor não dá prazer Já não te sinto em meu abraço Só eu sei o que é que eu passo Nessa falta de você Vai amanhecer E desta vez eu quero acordar sozinho Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor pra nós Vai ser melhor assim Vai Vou te esquecer Se você já não me quer mais Da sua vida Eu vou lembrar você Mas tenho que esquecer Mas tenho que esquecer Nossos caminhos já não tem Outra saída Vai amanhecer E desta vez eu quero acordar sozinho Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor pra nós Vai ser melhor assim Vai Vai Vou te esquecer Se você já não me quer mais na sua vida Eu vou lembrar você, mas tenho que esquecer Nossos caminhos já não tem outra saída Se você já não tem outra saída Eu era sim dono dos meus sentimentos Sentir amor por alguém nem pensar Eu sempre quis ser o dono dos meus sonhos Mas me perdi quando vi seu olhar Ontem à tarde nem vi quando a noite chegou E a saudade também me abraçou Nem percebi sua foto nas mãos Apertando o meu coração É o seu amor me deixando assim Feito adolescente Um apaixonado coração carente Mesmo acordado sonho com você Sei que é amor Esse meu desejo que não vai embora De ficar querendo você toda hora Juro desse jeito vou enlouquecer Ontem à tarde nem vi quando a noite chegou E a saudade também me abraçou Nem percebi sua foto nas mãos Apertando o meu coração Apertando o meu coração É o seu amor me deixando assim Feito adolescente Um apaixonado coração carente Mesmo acordado sonho com você Mesmo acordado sonho com você Sei que é amor Esse meu desejo que não vai embora De ficar querendo você De ficar querendo você toda hora De ficar querendo você toda hora Juro desse jeito vou enlouquecer É o seu amor me deixando assim Feito adolescente Um apaixonado coração carente Mesmo acordado sonho com você Sei que é amor Esse meu desejo que não vai embora De ficar querendo você toda hora De ficar querendo você toda hora Juro desse jeito vou enlouquecer Eu era assim Dono dos meus sentimentos A ferro e fogo não dá Com tanta indiferença vendo a vida passar Tropeços e tropeços pedras do meu caminho Foi só um jogo de azar Palavras e palavras se perderam no ar Tão perto dos seus olhos, longe dos seus carinhos C beautor e tropeços Que Deus tudo acabou O que Deus tudo acabou Eu já não aguentava mais E ver como eu vivi Sofrer como eu sofri Tô longe até de mais Sozinho vai ser bem melhor Pra que remediar o fim? É bem melhor perder Se nada faz doer Como está doendo em mim A ferro e fogo não dá Com tanta indiferença vendo a vida passar Tropeços e tropeços dentro do meu caminho Foi só um jogo de azar Palavras e palavras se perderam no ar Com perto dos seus olhos, longe dos seus carinhos Meu Deus, tudo acabou Eu já não aguentava mais Viver como eu vivi Sofrer como eu sofri Tô longe até de mais Sozinho vai ser bem melhor Pra que remediar o fim? É bem melhor perder Se nada faz doer Como está doendo em mim A ferro e fogo não dá Com tanta indiferença vendo a vida passar Tropeços e tropeços dentro do meu caminho Foi só um jogo de azar Palavras e palavras se perderam no ar Palavras e palavras se perderam no ar Com perto dos seus olhos, longe dos seus carinhos A ferro e fogo não dá Amém Queria tanto te dizer que eu já não te amo Que o seu amor em minha vida foi mais um engano Até quando eu tenho que fingir Se a minha boca morre de vontade do seu beijo Queria esquecer você apenas um momento Mas nunca consegui tirar você do pensamento Quando eu digo que não devo te amar O meu coração me diz que quer e não tem jeito Eu sempre fiz de tudo pra me apaixonar Até um dia alguém deixar saudade no meu peito Agora eu tenho medo Agora eu tenho medo Você chegou, me deixou sem saída Me fez te querer quando eu não mais queria Você me fez amar quando eu dizia não E acreditar que no seu coração Tinha o grande amor que eu sonhei um dia Você chegou quando a dor mais doía E me encontrou quando eu me perdia Acho que foi Deus que te mandou pra mim Pra recomeçar e me fazer feliz Por toda a vida Eu sempre fiz de tudo pra me apaixonar Até um dia alguém deixar Saudade no meu peito Saudade no meu peito Saudade no meu peito Saudade no meu peito Agora eu tenho medo Agora eu tenho medo Agora eu tenho medo Você chegou, me deixou sem saída Você chegou, me deixou sem saída Me fez te querer quando eu não mais queria Você me fez amar quando eu dizia não E acreditar que no seu coração Tinha o grande amor que eu sonhei um dia Você chegou quando a dor mais doía E me encontrou quando eu me perdia Acho que foi Deus que te mandou pra mim Pra recomeçar e me fazer feliz Por toda a vida Não vai dar certo Esse seu jogo Tenta mudar Recomeçar Tudo de novo Não adianta Se entregar Vai machucar Vai enganar Seu próprio coração Pois quem ama tanto assim Não vai enxergando o fim Sem tentar mudar Não vive a verdade Só vejo falsidade Nesse seu olhar Deixa de quebrar a cara De mudar o rumo De tentar fugir assim Deixa de perder seu tempo Muda esse argumento Tira a solidão de mim Essa história eu já conheço Já paguei o preço Já voltei atrás Já jurei que não queria Mas é covardia Demorou demais Pois quem ama tanto assim Não vai enxergando o fim Sem tentar mudar Sem tentar mudar Não vive a verdade Não vive a verdade Só vejo falsidade Nesse seu olhar Deixa de quebrar Deixa de quebrar a cara Deixa de mudar o rumo De tentar fugir assim Deixa de perder seu tempo Muda esse argumento Tira a solidão de mim Essa história eu já conheço Já paguei o preço Já voltei atrás Já jurei que não queria Mas é covardia Mas é covardia Demorou demais Demorou demais Demorou demais Já jurei que não queria Mas é covardia Demorou demais Demorou demais Demorou demais Demorou demais Demorou demais Demorou demais Vai Ali Vai Longe Longe Vai Nem me diz pra onde Vai Faz sua vontade A saudade Um dia vai passar Vai, segue o horizonte Vai, onde a dor se esconde Vai, que a felicidade Deve ser apenas um lugar Faz, que desfaz Finge que você já não me ama Mas, nada mais Vou ficar olhando as madrugadas A esperar você voltar Não importa o lugar pra onde você for Eu preciso acreditar que ainda existe o amor Tanta gente Tanta gente Não importa quanto tempo eu tenha que esperar Que seu coração aprenda a me perdoar Pra sempre Pra sempre Vai, segue o horizonte Vai, onde a dor se esconde Vai, que a felicidade Deve ser apenas um lugar Faz, que desfaz Finge que você já não me ama Mas, nada mais Vou ficar olhando as madrugadas Pra esperar você voltar Não importa o lugar pra onde você for Eu preciso acreditar que ainda existe o amor Muita gente Muita gente Não importa quanto tempo eu tenha que esperar Que seu coração aprenda a me perdoar Pra sempre Pra sempre Pra sempre Pra sempre Não importa quanto tempo eu tenha que esperar Eu preciso acreditar que ainda existe o amor Eu preciso acreditar que ainda existe o amor Por onde andam seus passos Onde seus olhos estão Quem hoje dorme em seus braços Ganhando a sua paixão Por que você se esconde De quem te ama demais Um dia eu fui o seu anjo E hoje não sou nada mais Nada mais Você passou e deixou minha vida Cercada de amores que vêm e que vão Foi na verdade uma grande mentira Um sonho do meu coração Um dia sei que encontro Tudo que a gente perdeu Quem dividiu nossos sonhos Não sabe te amar mais que eu Mais que eu Você passou e deixou minha vida Cercada de amores que vem e que vão Foi na verdade uma grande mentira O sonho do meu coração Você passou e deixou minha vida Você passou e deixou minha vida Cercada de amores que vem e que vão Foi na verdade Foi na verdade uma grande mentira O sonho do meu coração O sonho do meu coração E acreditava E acreditava Que o mundo fosse um paraíso Seu amor me ensinou que a vida É muito diferente Foi loucura Foi loucura acreditar Um rostinho inocente Eu era um cara Nada mais Nada mais que um menino Que te amava Sem saber Sem saber que o destino Te levava pra bem longe de mim Com todos os meus segredos Sem dizer que a saudade era assim Com tantos pesadelos Hoje tem em meus olhos Hoje tem em meus olhos Só a dor do teu amor Já não tenho ilusão Não confio em mais ninguém Que se aproxima do meu coração Se alguém me tocar Vai ser um prazer Nada de amor Nem um pouco de amar Que vou me lembrar de você Eu sei que passou Ficou para trás Se alguém já te amou Esse cara não existe mais Hoje tem em meus olhos Hoje tem em meus olhos Só a dor do teu amor Já não tenho ilusão Não confio em mais ninguém Que se aproxima do meu coração Se alguém me tocar Se alguém me tocar Vai ser um prazer Nada de amor Nada de amor Nem um pouco de amar Eu vou me lembrar E vou me lembrar de você Eu sei que passou Se alguém me tocar Ficou para trás Se alguém já te amou Esse cara não existe mais Esse cara não existe mais Esse cara que te amava Não existe mais Esse cara não existe mais Não existe mais Não existe mais É mais um dia sem você Mais uma noite Mais uma noite que eu espero Se alguém no mundo quis você Fui eu Fui eu Te dei os sonhos que sonhei Te imaginei Te imaginei pra vida inteira Se alguém fez tudo por você Fui eu Diz agora Diz agora o que que eu faço pra viver Se a cada dia é mais difícil te esquecer Tudo isso faz doer demais Eu queria só voltar atrás Ficar contigo Diz agora Diz agora o que que eu faço pra aceitar Será que existe outra pessoa em meu lugar Mas o tempo vai te convencer E um dia vai reconhecer Que sem mim não pode mais viver Sentimento Dói por dentro E a solidão Não quer parar De machucar Sentimento Dói por dentro Meu coração Meu coração Não quer ninguém No teu lugar Te dei os sonhos que sonhei Te dei os sonhos que sonhei Te imaginei pra vida inteira Se alguém fez tudo por você Se alguém fez tudo por você Fui eu Diz agora Diz agora o que que eu faço pra viver Diz agora o que que eu faço pra viver Se a cada dia é mais difícil te esquecer Tudo isso faz doer Tudo isso faz doer demais Eu queria só voltar atrás Ficar contigo Diz agora o que que eu faço pra aceitar Será que existe outra pessoa em meu lugar Mas o tempo vai te convencer Mas o tempo vai te convencer E um dia vai reconhecer Que sem mim não pode mais viver Sentimento Dói por dentro Dói por dentro E a solidão Não quer parar De machucar Sentimento Dói por dentro Dói por dentro Teu coração Não quer ninguém No teu lugar Sentimento Dói por dentro E a solidão Não quer parar De machucar Não quer parar de machucar Sentimento Dói por dentro Vai por Deus Teu coração não quer ninguém No teu lugar ou no teu lugar Todo amor tem seu destino Sua hora e o lugar Eu amei deste menino Seu sorriso, seu olhar Tantos foram os caminhos Pra dividir nossa paixão E entre pedras e espinhos Não perdi seu coração Depois dos temporais Só em seus braços eu encontro minha paz E enquanto a chuva cai Eu vou te amando cada dia Um dia mais Depois que eu vi os seus olhos brilhando Senti meu desejo queimando, queimando Você era um sonho e eu sonhador A nossa paixão vai durar muito tempo Na eternidade do meu sentimento Depois dessa vida Mil anos de amor Depois dos temporais Só em seus braços eu encontro minha paz E enquanto a chuva cai Eu vou te amando cada dia Um dia a mais Depois que eu vi os seus olhos brilhando Depois que eu vi os seus olhos brilhando Senti meu desejo queimando, queimando Você era um sonho e eu sonhador A nossa paixão vai durar muito tempo Na eternidade do meu sentimento Depois dessa vida Mil anos de amor 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 Quero sim Um minuto do seu tempo só pra mim Eu insisto no seu olhar Me devora, viro presa Não dá pra escapar Não resisto Quero sua boca É como ver o coração É como ver o coração parar Eu vivo e morro por essa paixão Por isso é que eu não quero Te perder Quero sim Um minuto do seu tempo só pra mim Eu insisto no seu olhar Me devora, me devora Me devora, viro presa Quem fotografar Quem fotografar Quem fotografar o seu coração Eu vivo e morro por essa paixão Por isso é que eu não quero Te perder Por isso é que eu não quero Te perder Por isso é que eu não quero Te perder Te perder Te perder Te perder Seus olhos são laços Seus olhos são laços que prendem meus passos Nessa pressa de chegar Caminho sozinho entre pedras e espinhos Procurando te encontrar Vejo uma porta entreaberta Me flerta o brilho do seu olhar Imagino ver você Onde quer que eu vá Toda vez que procuro o seu beijo Me derrubo Me afogo em solidão Acordar de manhã E provar outros lábios Com vazio no coração E você não pensou um segundo Bateu a porta e me disse Não dá Fá na cara Eu sei que vai doer Mas não dói mais do que perder você É uma ilusão Pensar que um dia eu possa Te esquecer Tapa na cara Eu sei que vai doer Mas não dói mais do que perder você É uma ilusão Pensar que um dia eu possa Te esquecer Se eu tiver que ser feliz É bom Você Seus olhos são laços que prendem meus passos Nessa pressa de chegar Caminho sozinho entre pedras e espinhos Procurando te encontrar Vejo uma porta entreaberta Me flerta O brilho do seu olhar Imagino ver você Onde quer que eu vá Toda vez que procuro o seu beijo Me derrubo Me afogo em solidão Acordar de manhã E provar outros lábios Com vazio no coração E você não pensou um segundo Quoteu a porta e me disse não Tapa na cara Eu sei que vai doer Mas não dói mais do que perder você É uma ilusão Pensar que um dia eu possa Te esquecer Tapa na cara Eu sei que vai doer Mas não dói mais do que perder você É uma ilusão Pensar que um dia eu possa Tapa na cara Eu sei que vai doer Mas não dói mais do que perder você É uma ilusão Pensar que um dia eu possa Te esquecer Se eu tiver que ser feliz É com você Se eu tiver que ser feliz É com você Me promete amor sincero Uma vida inteira Que com você O meu inverno Vira primavera Vive me jurando Estar apaixonada Prometeu o mundo E nunca me deu nada Você não cumpre em nada Que se eu seguir o seu caminho Chegarei ao céu Eu vou provando o gosto amargo Do seu doce mel Na mentira das palavras Entro no seu jogo Procurando água Só encontro fogo E queimo nesse fogo Quando você fala Tão apaixonada Meu amor Eu sempre estarei contigo Olho nos seus olhos Olho nos seus olhos Me emociono e choro Sei que é mentira Mas me sinto vivo Mesmo sendo falso Mentes são bem Mentes são bem Que parece verdade O que você me fala Vou acreditando Mentes são bem Que até chego a imaginar Que não quer me enganar Que me ama de verdade Mentes são bem Mentes são bem Mentes são bem Quando você fala Tão apaixonada Meu amor Eu sempre estarei contigo Olho nos seus olhos Me emociono e choro Sei que é mentira Jamais me sinto vivo Mesmo sendo falso Sinto que respiro Sinto que respiro Mentes são bem Que parece verdade O que você me fala Vou acreditando Mentes são bem E até chego a imaginar Que não quer me enganar Que me ama de verdade Mentes são bem Não me ama de verdade Você mente também Você mente também Há tanto tempo Eu queria te falar Falar das coisas Que incomodam muito a gente Nem sempre há Coragem deixa eu te dizer O que eu penso Que eu quero de você Sei também Que nunca fala O que te incomoda em mim E o tempo não é tão amigo assim Sei que às vezes Pareço até outra pessoa Falo e faço coisas Que nem acredito Você também Você também Não fica atrás E a culpa é sua E eu com raiva Nem meus cegos Admito E outra vez Fora de casa Vou tentando esquecer Mas a cerveja Mas a cerveja e os amigos Só me levam pra você Mais uma vez Mais uma vez Bato na porta Você aceita A minha volta E a gente jura Que nada disso aconteceu E é tão visível E é tão visível Que a gente morre Um pelo outro Não tem saída Sou seu amor E você E você é a minha vida E você é a minha vida E você é a minha vida Os admito E outra vez E outra vez Fora de casa Vou tentando esquecer Mas a cerveja e os amigos Só me levam pra você Mais uma vez, bato na porta, você aceita a minha volta E a gente jura que nada disso aconteceu E é tão visível que a gente morre, um pelo outro não tem saída Sou seu amor e você é a minha vida E a gente jura que nada disso aconteceu Sou seu amor e você é a minha vida Tem uma voz dentro de mim Que só fala em você Vem brotando em meus ouvidos Despertando os meus sentidos Me ajudando a viver Tem uma voz dentro de mim Que só fala em você É um grito apaixonado Às vezes desesperado Não me deixa por mim É uma bola de fogo Queima, queima sem parar É uma bola de fogo Que não quer se apagar É a forma do desejo Do seu corpo, do seu beijo Toda vez que eu te vejo Dá vontade de te amar Essa voz é insistente Cai dos olhos, vem na mente Brinca com meu coração Não consigo dizer não Nem calar minha paixão É uma bola de fogo Queima, queima sem parar É uma bola de fogo Que não quer se apagar É a forma do desejo Do seu corpo, do seu beijo Toda vez que eu te vejo Dá vontade de te amar Essa voz que mexe comigo Até mesmo dormindo Se chama saudade É de ser a voz do amor Dizendo que encontrou A minha felicidade É uma bola de fogo Queima, queima sem parar É uma bola de fogo Que não quer se apagar É a forma do desejo Do seu corpo, do seu beijo Toda vez que eu te vejo Dá vontade de te amar Tem uma voz dentro de mim Do seu corpo, do seu corpo, do seu beijo Do seu corpo, do seu corpo, do seu beijo Então, vamos lá É um abraço